Música Alô Carnapã, tudo nosso? Então, nossa Portela tá aí com um grande enredo falando sobre Guajupiá, Terra Sem Males o enredo desenvolvido aí pelo nosso carnavalesco Renato Lages pela esposa dele, Márcia Lages com a avó do nosso presidente, Luiz Carlos Magalhães e a gente tá pleiteando fazer um grande desfile, a escola tá muito muito interessada, muito imbuída dessa coisa de querer ser campeão do carnaval, a gente tem ensaiado forte, hoje aqui nosso último ensaio comercial e tem dado tudo certo, graças a Deus, podem esperar que a Portela vai passar bonita tudo nosso Sou Júnior Escafura, faço parte de comissão de carnaval da Portela nosso enredo é Guajupiá Terra Sem Males o enredo que conta uma história muito bonita o rio antes do rio através dos índios do Pinambás Renato Lages e Márcia Lages a expectativa da escola para o desfile é a melhor possível a escola tá muito bonita o samba é muito bom a comunidade tá acreditando demais muito aguerrida, muito unida em busca do nosso objetivo principal que é disputar esse campeonato vamos em frente, Portela vamos buscar esse título para Oswaldo Cruz e Madureira Alô galera Carnapã tamo junto Música Música Música